Música Sem Cristo de viver, encontramos em Jesus Ele é a salvação, que hoje pode ser É só abrir seu coração, deixa aqui sua vida A paz e a alegria, se ensina ao reinar Jesus, o sentido de viver Jesus, o amor é a paz real Não há outro amor igual A paz e a alegria, se ensina ao reinar Jesus, o amor é a paz real Não há outro amor igual Jesus Cristo vai voltar Ele o dia prometeu Seremos transformados Para encontro com o Senhor E a alegria, se ensina ao reinar Jesus, o amor é a paz E a alegria, se ensina ao reinar Não há outro amor igual Jesus, o amor é a paz real Jesus, o amor é a paz real Não há outro amor igual E a alegria, se ensina ao reinar Jesus, o amor é a paz real 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 Obrigado.